Olá, bom dia com a graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e este é o nosso Devocional Diário. Deus abençoe você que logo de manhã cedo o dia está amanhecendo e você já está aqui no nosso Devocional Diário. Tem gente que está saindo agora para o seu trabalho. Deus abençoe você, que Deus te proteja, que você tenha um dia abençoado em nome do Senhor. Outros estão saindo do trabalho, trabalho à noite. Deus abençoe você também. Obrigado porque você está aqui junto conosco recebendo a palavra. Outros estão no Uber, estão no Uber. Deus abençoe você em nome do Senhor. Outros estão indo para o trabalho e eu estou indo aí de carona no carro. Deus abençoe em nome do Senhor. Outros estão dentro do ônibus. Enfim, a dona de casa, exatamente, muitas mulheres agora fazendo café para o esposo, para os filhos. Enfim, é muita gente aqui todos os dias de manhã recebendo a palavra do Senhor. Como é bom ter você conosco aqui no nosso canal Devocional Diário. Já virou rotina, né? Já virou rotina na sua vida em nome do Senhor. É muito bom nós estarmos aqui. E nós estamos agora aqui no segundo episódio da nossa série, né? Renovação Espiritual. Hoje eu vou falar um tema muito interessante. Olha, é muito interessante esse tema, hein? Vai despertar você aí, tá bom? Mas eu peço para você que está aqui pela primeira vez no nosso canal, certo? Se inscreva no nosso canal, tá bom? Porque vai ser bênção de Deus para a tua vida. Depois mais eu vou te ensinar como é que você vai se inscrever. Mas eu já vou te adiantando. Esse canal é bênção de Deus para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos ler o texto da palavra? Vamos? Hoje eu quero ler com você em 2 Cronicas, capítulo 1, versículo 12. O texto diz assim, ó. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, olha, e fazenda, e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Sabe quem disse isso? Foi Deus. Foi Deus quem disse isso. Olha que palavra poderosa. Hoje a palavra-chave do dia, a palavra profética é essa aqui. É uma pergunta, tá? Como ser honrado por Deus? Como ser honrado por Deus? Porque a Bíblia tá dizendo que Deus disse para Salomão. Isso aqui ele tá dizendo para Salomão. Olha, sabedoria e conhecimento te são dados, porque ele pediu sabedoria. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar na tua vida riqueza, fazenda e honra, a qual nenhum rei antes de ti teve e depois de ti não haverá. Olha que palavra. Quem deu isso para ele foi Deus. Deus tem prazer em honrar os seus servos e as suas servas. Agora é o seguinte, como é que eu posso ser honrado por Deus? É isso que a gente vai já falar daqui a pouco. Eu tenho duas chaves hoje aqui para a tua vida. É em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas antes disso eu peço para você escrever aqui nos nossos comentários. Escreva assim ó, eu vou viver a honra de Deus, eu vou viver a honra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Escreva nos nossos comentários essa palavra profética. Deixe os teus pedidos de oração porque nós vamos estar orando em seu favor. Quando Salomão terminou de oferecer os seus holocaustos, diante de Deus, Deus se manifestou a ele para honrá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que eu posso ser honrado por Deus, pastor? Pastor, eu realmente assim, eu queria que Deus, sabe, me abençoasse de uma tal forma, tão poderosa, pastor. Eu busco essa honra, sabe? Eu estou vivendo assim, pastor, uma grande realidade, é que eu estou vivendo um deserto, assim, misericórdia, pastor. Não está fácil não, pastor. As tempestades, pelo amor de Jesus, né? Mas eu quero, pastor, viver um tempo de honra na minha vida. Será que vai chegar esse tempo? Vai, vai chegar esse tempo. Vai chegar e já chegou em nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia funciona assim, né? Tudo é uma questão de a lei da semeadura. Tudo que você semear, isso você vai colher. E eu quero deixar hoje aqui, preste atenção, preste atenção. Redobre a sua atenção agora, né? Duas chaves. Primeira chave é essa aqui, olha. Dê ao Senhor a honra devida. Dê ao Senhor a honra devida. Preste atenção que eu vou te explicar, certo? Se você realmente quer ser honrado por Deus, escute isso. A honra não é um jogo de palavras. Não é um jogo de palavras. Não funciona assim. Toda honra é materializada. Vou repetir. Toda honra é materializada. Entende? Abel ofereceu uma oferta de honra ao Senhor. Salomão ofereceu mil holocaustos ao Senhor. Abraão deu o dízimo de tudo mesmo sem Deus pedir, certo? Por quê? Porque tudo que sai da sua mão em direção a Deus, tudo que sai de você em direção a Deus, retorna em dobro para a sua vida. Agora, essa aqui não é uma questão de troca. É uma questão do coração. É uma questão de esvaziar-se de si mesmo em trazer sempre, em oferecer sempre o melhor de você e de tudo que você possui para Deus. Não é uma questão de troca. É uma questão do coração. É uma questão do amor. É uma questão de gratidão. Se você prioriza Deus, você chama a atenção de Deus. Se você dá o melhor do seu tempo para Deus, você chama a atenção de Deus. Se você dá o melhor de si para Deus, você chama a atenção de Deus. E Ele vai dar o melhor dEle para você também. Porque, como eu falei, a lei da semeadura é infalível. Deus diz na sua palavra, eu honro os que me honram. Honra o Senhor. E muitas coisas vão realmente mudar na sua vida. Sabe por quê, meu amado? Deixa eu te explicar uma coisa. Deus se move por princípios. Vou repetir. Deus se move por princípios. Os seus princípios são imutáveis e eternos. E tem mais. Vale para todos que vivem segundo os princípios de Deus. Portanto, siga os seus princípios. E a honra de Deus será uma realidade na sua vida. É em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, a segunda chave que eu quero deixar aqui em o nome do Senhor para mim orar em teu favor e você orar junto com o pastor. A segunda chave é essa aqui, ó. Se esforce no Senhor. Exatamente isso. Se esforce no Senhor. A Bíblia diz que Salomão se esforçou. Como assim, pastor? Se esforçar no Senhor é buscar ao Senhor. A Bíblia diz que ele se esforçou em buscar ao Senhor. Sabe o que é mais interessante? Preste atenção nisso que eu vou falar. Essa chave aqui é muito forte. É um segredo muito forte para a tua vida se você realmente quer ser honrado por Deus. Presta atenção agora nessa última chave que eu vou explicar com bem detalhe para você entender. Jamais, jamais passou pela cabeça de Salomão que ele seria o homem mais rico de toda a história da humanidade. Jamais passou isso pela cabeça de Salomão. Quando ele ora ao Senhor, preste atenção para estar à frente do seu povo. Veja, ele não pediu nada para ele. Ele só pediu sabedoria de Deus para trabalhar para Deus para cuidar do povo de Deus. Olha que coisa interessante. Veja que o coração de um homem deste o coração dele não tinha, sabe, soberba, ganância, nada disso. Porém, a Bíblia é muito clara. Eu vou até ler para você. Preste atenção no que diz o texto. Eu não estou acrescentando nem diminuindo. É o que diz o texto sagrado. Segundo Crônicas 1, 12. Porém, Deus decidiu dar para ele. Olha só. Sabedoria, conhecimento, te são dados. E te darei. Deus disse, eu te dou riqueza. Eu te dou fazenda. Mesma coisa, riqueza dobrada acima. Eu te dou honra. Honra. Olha aí, ó. Qual nenhum rei antes de ti e depois de ti não haverá. Então, veja, ele não pediu nada em benefício dele próprio. Apenas para guiar o povo de Deus. Sabedoria de Deus. Se realmente você quer que Deus honre a sua vida, grava isso que eu estou falando para você na tábua do teu coração e comece a seguir esse princípio. Deixe. Deixe o seu coração livre. Livre de toda vaidade. De toda altivez. Porque tudo o que você precisa ser é apenas um servo e uma serva. E a honra vem quando você honra a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo o que você quer, realmente, que os homens vos façam, diz o texto sagrado, faça você primeiro. Se você realmente quer ser honrado por Deus, se esforce em ser mais grato a Deus. Salomão ofereceu mil holocaustos como gratidão a Deus por tudo que ele tinha, por tudo que o Senhor tinha concedido a ele, por tudo que Deus era, por tudo que ele viu Deus fazer na vida do seu pai Davi, por tudo, pelos benefícios, pelas provas, pelas lutas, por tudo ele era grato a Deus. E por isso ele ofereceu o melhor de si, o melhor da sua vida, o melhor da sua fazenda, o melhor de tudo que ele tinha. A Bíblia diz que ele ofereceu ao Senhor. E Deus se agradou de Salomão. E quando ele foi oferecer, volta a repetir, ele não estava trocando nada. Ele estava oferecendo com amor e com gratidão. Se você quer que Deus lhe honre, seja livre, eu volto a repetir, da vaidade, da altivez, da soberba e apenas seja grato. E deixe que a honra de Deus vai alcançar a tua vida, a tua casa, a tua família e toda a tua geração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você crê e toma posse dessa palavra, aonde você estiver agora, levante uma das suas mãos e diga, eu creio e eu tomo posse e eu vou viver a honra de Deus na minha vida. Porque o meu coração está livre de tudo isso. Toda a honra e toda a glória seja sempre para Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, como eu falei no começo, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, a hora de se inscrever agora. É agora, é neste exato momento a hora de você se inscrever. Está vendo esse botão que está subindo aí? Ó, ó, ó. Inscreva-se. Você vai clicar nesse botão. Aí embaixo, nesse vídeo, tem esse botãozinho. Você clica no inscreva-se. Aí vai aparecer o símbolo de um sino e a palavra todas. Tu clica no sino em todas. Pronto. Você vai estar inscrito aqui no nosso canal Devocional Diário. Aí você vai receber palavra de Deus como esta todos os dias. Duas vezes por dia. Aí no teu celular vai chegar a notificação para você não perder nada. Não perder nada do que Deus vai estar falando aqui em nome do Senhor. Tá bom? Vamos orar. Hora da oração. Hora de orar. A oração ensinada por Jesus. A oração do Pai Nosso. Ore agora com o pastor. Ore assim. Pai Nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder. A honra e a glória. Hoje e para sempre. Em o nome do Senhor Jesus. Pai eu te apresento. Te apresento meu irmão. Eu te apresento a minha irmã Senhor. Ah Senhor a tua palavra é muito forte hoje. Como ser honrado por ti Senhor. Como o Senhor está falando hoje Senhor. Logo no começo desse dia. Para outros que estão assistindo a tarde, a noite, na madrugada. Senhor eu sei que tu está falando nesta hora Senhor. Ah Pai obrigado pela tua palavra. Nos ensina Senhor a dar sempre o melhor da nossa vida para ti. Que nós possamos de fato da nossa vida como gratidão a ti Senhor. E tudo Senhor tudo absolutamente tudo Senhor que a gente for fazer seja sempre o melhor para ti Senhor. Porque o Senhor honra aqueles que te honram Senhor. Ah Pai que no nosso coração sempre esteja Senhor livre da soberba. que o nosso coração sempre esteja livre da altivez. Sempre esteja livre da ganância Senhor da vaidade meu Deus. Ah Senhor mas que o nosso coração esteja pronto para ser honrado por ti. Porque o coração de Salomão estava pronto. Não tinha Senhor altivez no seu coração. Ele não estava trocando nada contigo. Ele apenas estava oferecendo o seu melhor para ti Senhor. Ah e o Senhor se agradou. E porque o Senhor se agradou Senhor decidiu Senhor honrar a sua vida Senhor. Ah meu Deus que cada irmão cada irmã nesta hora que ora junto comigo Senhor. Ah que o teu Espírito Santo esteja agindo nesta casa. Esteja agindo nesta família nesta empresa neste negócio Senhor. Neste coração meu Deus. que haja honra aonde Senhor está Senhor reinando a desonra a partir de hoje comece a reinar a honra Senhor. A honra de Deus. A honra neste casamento. A honra nesta família. A honra nesta empresa. A honra a honra nesta vida. A honra neste trabalho. A honra na vida espiritual. Na vida financeira. Haja a honra de Deus em nome do Senhor Jesus. É isso que eu declaro pelo poder da palavra e pelo poder da oração. Que Deus te abençoe e que você seja honrado e honrada por Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. que bom que bom a gente chorar que bom a gente chorar na vontade de ir embora orando na verdade que bom Deus te abençoe olha eu vou pedir mais uma coisa para você posso pedir pode pastor compartilha 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 envia esse devocional para sete pessoas eu sempre peço sete você já percebeu porque sete é o número da perfeição é o número da bênção de Deus então fica atento fica atenta compartilha com sete posso passar de sete pode tem gente que compartilha com quarenta né então compartilha agora em nome do Senhor Jesus olha tá vendo o dedinho que tá subindo tá vendo esse aí é o like você sabia é o curtir é o joinha quando tu aperta esse dedinho aí que tá embaixo no vídeo esse sinal de positivo sabe o que acontece o YouTube ele vai entregar para mais pessoas exatamente isso ele vai enviar para mais vidas olha aí você já tá semeando já tá plantando já tá fazendo bem então aperta agora agora não deixa nem terminar já aperta agora em nome do Senhor Jesus tá bom à tarde eu estou de volta aqui novamente no nosso canal Devocional Diário para darmos continuidade a nossa campanha é tempo de restituição vou aguardar por você Deus te abençoe tchau 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 tchau